E aí E aí E aí Oh, coisa eu não quero Ah, mas E aí O que é isso? você quase me matou! O que é isso? E aí 以上 E aí E aí E aí towel onde? É Oh, Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá . Não, não estou me perguntando sobre Alia, não estou me perguntando. Eu estou me perguntando como eu não sou Sara. Eu estou pensando que Sara não está falando com o Pudri. A gente vai, eu não tenho muito tempo, mas eu vou dar uma chatada com ela agora. Eu vou dar uma chatada com ela agora. Eu acho que ela me perguntou. Ela me perguntou? Ela me perguntou como ela me perguntou. com ele eu 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 NOS, é isso? Tem tudo aí. Tem tudo aí, tem tudo aí. Tem tudo aí? Ouviways.... Tem tudo aí... Minha bolsa é? Temos aí... Sim, como a bolsa é... Ouviways. Você pode terá-lo com as estrelas. Só você pagar aliás às vezes, ouviu. Oh... Ah, tudo aí, por aí? ание é o nosso? Isso aqui. Diz o carro? Está aqui. It's aqui. Estou aqui. O que é que eu tenho? Eu quero abrir o mapa O que é que eu tenho? Aqui é auto-shop Car storage Ah, aqui Wicker Warehouse É É Pelo menos O que você acha que a senhora que a senhora perguntou a senhora? Eu acho que não é assim Não, não acho que eu acho que é assim A senhora não se tornou a senhora Não, não é adiante Ah, eu não me lembro de repente Eu acho que eu repull em estória de senhora É que é que é sobre ela, ou seja Common. Depois ela me perguntar... Como ela me perguntar? Depois eu te suajo... Eu me desrograçava. Eu sem julio, talvez alguém me perguntar. Olha lá, é herança sobre ela Por que ela é herança? Ela é como... Como dizer... Como... Como... Por que ela tem? Quando eu estou jogando o PUBG, ela está muito bem agora. Agora ela está muito bem agora. Eu estou com medo. Não sei, não sei. Eu não sei. Eu não sei se o problema dele, se o problema dele. Não sei. Estou ali. Não sei. Estou ali. Estou ali. Estou ali. O que é isso? E aí E aí E aí Aqui é a ferramenta que eu vou simpar? Não é? Não é? Não é? O que eu vou simpar a ferramenta? A turma não é? Como mecanic? Como eu não sabia o que o ferramenta? Vamos ver o que é? Arcade? Será que... Há uma área de Arcade ou... O que é isso? War... O que é isso? Atau de Warstock? O que é isso? É algo que é... Ainda não sei... É algo que pensa... Fica a portar um carro... Fica a portar... Mas a portar de Barco. Fica a portar um carro... Fica a portar um carro... Fica... 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 Você quer ganhar dinheiro ou não? Não, vamos ver com o JJ, se não tem dinheiro, não tem dinheiro. Ok, eu vou botar aqui. Nós estamos em DC. Deu joão, moda que está. Toc, 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 toc. Toc, 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 toc. Toc, 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 toc. Toc, 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 toc. Toc, toc, toc. Toc, toc. Toc, toc. 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 Ah, é o que é? Ah, é o que é? Ah, é o que é? O que é? Eu amo! Ah, não, é o Reador, não é? A gente põe o boost da polícia Na game de games Não, não tem problema, né? Tô fazendo isso, cara? Ah, não tem polícia. Run, run, b****, run! Eu vou fazer a polícia, cara. Ok, tem polícia, cara. meia não eu não vou passar o bloco eu vou pegar não é eu 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 ... ... ... ... ... Boi, Boi Boi Boone Super Gênero que eu sair Ehm... Ih... Falou agora. Wow, 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 wow... Calma, tem gente no depo. Boa, vai, vai! Astaga... Estou na boxe, né? Eu acho que é um transporte, né? Tá indo só, né? Ok, vamos lá, 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 vamos lá. E aí E aí Vamos lá. Como eu vou fazer o que eu vou fazer? Como é que é a polícia? Eu não vou fazer nada. tem o polêmio que é isso? por que está noג? Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Lama lagi budi que saia de fora Dito lato, moão já moão já Kenapa lagi owo de group? Group apa? E no zicão não tem quem tem, tem quem tem quem tem Brok da Não tem quem, tem quem tem quem tem O que eu não tem quem tem Eu não tenho quem tem 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 Ah, você já tinha aturado? Já tinha aturado, é ruim. Oh, sim, não. Certo. Tipo-tipo, se eu não me botar aqui, não é isso? Ah, não é isso? Não é isso? Ah, não é isso aí? Ah, não é isso aí? O que é isso? Olha o que você quer ver aqui? Você quer ver minhas cores Você vê o filme de ver? Não quer ver o filme de ver? Que filme? Se envolvente não! Olha o filme de ver! Ah que legal, olha só! E hein agora o que é? Eles são muito bom Veja a gente nessa ou seja A melhor que vocês Vocês estão aqui Tinha o que ele me derrubou ah ah o que é isso? o que é isso? o que é isso? ele não ficou isso não ficou acho que o que é isso? o que é isso? está que toa sua消ó e o que é o Maidan? oi oi o que é eu vou poder Eeei Perder e E. Pulto O que você pode pegar aqui? Não, você pode pegar! Ele só vai pegar aqui Ah... É porque ele significa que... Ah... É porque ele está na vida Não... É... Agora, eu vou pegar aqui É que eu vou pegar aqui Ok... É que eu vou pegar aqui Eu vou pegar aqui Porque eu quero pagar É... É isso aí, o que é o game? É isso aí É isso aí É isso aí Não é isso aí É que está em GMS, KK É isso aí KK, KK, KK É isso aí, KK KK, 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 KK Oiami é meio maraca não João Ainda por aí? Eu deixo cometer DeInvivo da boa eu não sei que eu estou a instalar a janela eu tenho que fazer isso eu tenho que fazer isso eu não sei eu estou a instalar você está eu eu estou a instalar oi 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 Mas... Tem que sair aqui. Tem que sair aqui. E isso... Tem que sair aqui... Fico. Fica jo não vai falar agora. Vai lá então. Fico da onda. Fico da onda. E também fazer um cherche para lenha para casa ei'e akęmo curi Thank you a a a a a a a a Outro selvagem Outro gestão oito poda acorde ahora acorde mas mutualmente 그럴 um poder mas eu não vejo tomada sim 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 não vi compreender melhor usar que eu quero ler um e eu não posso é ser facim de 1º a 5º a 5º a 6º a 4º a 5º a 5º a 5º a 5º a 5¨ eu lhe pedi a pagar com o meu filho eu sei eu sei oi isso aí eu sei oi eu sei oi eu sei oi não sei oi mas não é oi eu sei oi é oi eu sei oi é oi mas não é oi oi quando eu sei oi e aí eu já eu a por isso eu não sei fazer mais um é porque eu não é é eu 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 o Jum, Jum e a é 1700 obrigado, obrigado é gosten biar gitar bunda in iu unda siap gida in for my police in the profile e-canecai oh 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 bico-sudo com 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 e- reaction e-mail yang ad district A ver onde está Tem a vergonha Onde está agora? É de um vergonha Onde está, não é isso? O redpen que está aqui? É, sim, está agora? Sim, não, não é isso Não é isso Tem que vergonha de um vergonha vamos lá para não iremos olha eu vou fazer ai eu eu vou pra eu 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 sou eu, não sou eu? Eu sou eu, não sou eu? Mas eu sou eu já e já pegou. Estou aqui no chão. Eu não tenho isso. Tome de ver. Eu não sei se eu não sei. Não sei se eu não sei se eu. Eu não sei que eu não sei. Eu sei que eu não sei. Amém A o nome do gt vocês são clientes que? eu vou gravar quem manda? a子ão pronto, eu faço umachoola já sei lá é claro, estou de 1.000 se eu vou gravar, eu tenho um ultimo não posso? pronto eu fiz pra fazer uma aula caro e é é eu 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 faço um com boteco em um sobra que eu sei que não tem um jogo que eu acho que não tem um que eu nunca lhe abrigo antes da suaboy que eu estou no Google era de replay de oi 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 de cabelo Ah da de gaússina sob lido de bollet é o o a o o o o o o o Coisa te tenho, eu posso te One chateu, eu posso te confiar o problema? Sin , não quero citar Eu quero saber onde a problema Ah, eu quero saber Eu tenho um comentário para mim. Eu tô falando com se eu sou Eu tô Se eu sou eu lupa Se eu sou eu sou eu E eu tô falando com. Eu sou eu sou eu oi 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 or oi oi paddle my O moleque to sita subuka o bebê se ternyera sekarang kan atau mau tanya-tanyalah apa-apa setia apa progress kau sama abibia kita buru jangan begitu gila-gila itu udah kecap sama kau mungkin putri-mungkin dia suruh putri tanya benda nih ah jadi apa ya lah saya cakap sayang mau tahu gua nabibimu tahu cepetri juga ada desak lagi lah ya tapi setiapnya apa daripada soal begitu ganset untuk senang nggak boleh ada jadi banyak ceritanya tuh ingat abibid ya Syak kita marah bikin-bikin lo Hai kira-kira salah bapak kamu lah ayo coba Zim apa azik ex-aliyah jauh apa sih Azim tiba-tiba rujur adik punya apa joh kan ada kazen azik kato lagi ulang kereta Azim bilang azik sekali ya kan adik-adik diam-diam lah jujur kan ada azik-adik memang terkembang di situ betul azik apa tuh azim tau pasal rehana ayo kau puncak apa-apa dalam lebih biasa rehana wisyo si azik plus-plus apa plus wish jauh 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 aku Harim doang di sini kun de a boca mais nada que eu não consigo vergonha e a E aí né Eu eu eu, muito obrigado.au não é não é não é não é eu não tenho leitura de é queommes? é tipo xodtoks? oui oi! ii! B Reveste Quand eles não eu sei Essa campanha com ele né? ela táwatchao hein mundo devant claro se todos os ambientes sustainable acerca da E aí há de outra Logan oi 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 of Henry ding dia tuh de link link tiktok baru-baru ewan masih masalah ingetnya boleh-boleh lebar bolehlah anda terus sangat ini kasih cicina udah on atau aku inget nama ada siapa kotaknya Linda yang berada-ada bersama dengan asik tuh bumbun yang cepetudung enggak pakai kok itu dua inget ini ada satunya bosara beli bentar ya ini apa ya ini yang orang menari pakai cek tuh cari gaming juga Anni satu kosin kau Hai Oh ini Nana bukan Nana Tocas só, não é o que é? Nós o que é? Matemática e grafica no computador Tocas só, nós? Tocas só, nós? Nós é o que é? 1 post, eu não tenho nada. Zik, eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. O que é? O que é? Eu não tenho nada. Olha, eu não tenho nada. Como eu,plant professor da Bibi. Eu não tenho nada. Eu tenho nada. Eu não tenho nada para mim. Tá bom, eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu tenho nada deopes. Eu estou a� ai. Eu estou a�. Eu estou a�. Ahn, 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 ahn Ahn, ahn, ahn What the fuck, dude? Awn, ah, ah Ahn, ahn Não, 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 não. E aí E aí E aí Mas não... A ver, é sério? Mas não, nem, não trece. Não, eu não apoio mais nada... O que foi eu? Você tem um dedo me sentado? Tem um dedo no final. Lá! No dedo, gente! Não, não, não. Não, 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 não. Só que eu quero entrar naestas. Não, já, eu quero que eu vencer. Eu quero que você! Você é um dedo... MeusMultas? Pessoa! Puxa! Foi só que você está elevado. Perseidão O que é isso? 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 Então, vindo. O que é isso? Vou ver o meu corpo O que eu quero ver com o BB? Oh, eu vou ver... Não sei como o que é o BB? Você não tem o feeling? Sim, sim. Tem vez que bater em vez em vez? Tem vez que bater e... riu que... Tem vez que... Tem alguma coisa que... Não tem nada de ver se eu estava fazendo o policial Por favor Eu vou fazer o vídeo Eu vou fazer o vídeo Eu vou fazer o vídeo Para o próximo 5 segundos Para o próximo vídeo Eu vou fazer o vídeo Eu vou fazer o vídeo Eu, o que o que o que eu tenho? Eu estou pochado E aí, a gente tem vai Deus está matando Porque há 5 pontos de policiais Porque ele ainda está na rua Estou na rua, eu não tenho tempo Como maravilha Fica as minhas cais Não Não vou ficar com as minhas oi 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 i How did transferring Wow Oh Kak打 ме .com 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 O seu dinheiro é o meu nome que você questione após euis salas 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 salam aceita isso-meu alimentar e-mail e-mail é senhor gairi de serata lida há da неп importância de prova-perigio oi da alto-sования abrir de ada apapakada O que é isso? O que é isso? É isso aí? Sim Você e a VBB, tem alguma coisa? Eu não vou abrir, eu não vou abrir ele, ele vai Ele vai virar TIRUS! Ok O que é isso? O que é isso? Esses os homens O que é isso? O que é isso? Não porque... Eu não tenho a VBB Aconheça Ele vai virar Ela vai virar ALEEM É 1, ele vai virar dobi Ela vai virar o que é isso a para um jogo? aqui você já está bem agora ele deve ir para um jogo o que é um jogo? não não vou passar não é uma vez a um jogo de um jogo não é um jogo de um jogo não é assim não é certo não é um jogo de um jogo que ele seja feito não é uma coisa gente que eu estou a fim de raça em não mordem ainda ali de Eu não tenho nada Ele se perguntava, ele disse que não se permitissem ele. Ele disse que ele lhe lhe tolou. Mas é verdade, ou não. Eu não tenho nada. Qual? Ele vai... Você não consegue? Eu não sei. E aí É É É É oi eu só mais de bestia bestia oi diz que eles a bestia oi bestia seja se que não pé galera galera eu fico um curio eu sei curio E aí Ah, ok, 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 ok Besti ya, waaay, besti co Besti ya Besti Oke lah kalau besti, dia mau ngecap kawan Suza, oi, lak sakit kan Oke lah, oke lah, oke lah, oke lah, besti Kalau ngecap sesu mazik, nih kawan, ngan? Mereko, mereko, setaya Kalau azik apa? Hehehe Rilong besti ya, mati kita Hehehe 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 Wih, seram, seram anjing mau chat ya Tentu kenapa Hehehe 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 Kereta, ambibi cowok Hehehe H Tapi mana nih Bih? Tentu kenapa? Tentu kenapa? Tentu kenapa? Terusnya orang diisi kan? Tentu kenapa? Wah Tentu kenapa? Tentu kenapa? Aku mau tulis seborangnya nanti kecacup Baik, sama lah Ya Sama lah Olha lá, movilha aqui, tá? Deve, vale Movijo Movido Movijo